Boa noite! Centésimo, quinquagésimo, quinto dia do Desafio Eu Faço Meu Mundo e ó, da onde eu tirei o insight de hoje. O Cortella, que por si só é um baita filósofo que eu admiro pra caramba, escreveu esse livro, Vida e Carreira, Um Equilíbrio Possível, junto com Pedro Mandelli. Tem uma passagem do livro que me marcou demais, que é a parte que ele fala sobre adaptar-se e integrar-se à sua empresa. Quando a gente vai pra uma entrevista de emprego, ou quer se divulgar como profissional, a gente usa várias características, vários adjetivos como, eu sou proativo, eu sou focado em resultado, eu me adapto muito fácil. E é nesse ponto que ele questiona. Adaptar-se não era pra ser algo bom. Quando você se adapta a alguma coisa, você se conforma àquela coisa. Por exemplo, a água dentro de um copo. A água, ela se adapta ao recipiente que você coloca. Ela nunca vai mexer no copo. O copo foi preparado exatamente pra suportar aquela quantidade de água e ficar exatamente daquele jeito. Então, se você for autoadaptável, quer dizer que você é exatamente uma água dentro de um copo, que vai seguir aquilo dali e não vai trazer nenhuma melhoria pra aquele lugar. É diferente de integrar-se. Quando você se integra a algo, você doa um pouco de si e absorve muito do outro. Você absorve muito da empresa, mas você dá o seu toque, você dá a sua particularidade. Assim, se a água pudesse se integrar ao copo, ela talvez transformasse aquele copo numa escultura, em algo muito mais bonito do que ele era antes de receber a água. Não sei se faz muito sentido pra você. Pra mim, faz muito. Porque durante muito tempo, eu enxergava essa coisa. Ah, eu quero me adaptar a um lugar novo. Eu quero me adaptar a uma empresa. Quando, na verdade, o que eu de verdade queria era me integrar àquele lugar. Era doar muito de mim e receber muito daquilo. Daquela pessoa, daquele lugar. Um forte abraço. Até amanhã e vai curtir seu fim de semana.